A feira do livro é uma promoção da Prefeitura Municipal de Magíria do Sul do Núcleo Municipal da Cultura e Biblioteca Cúbrica Municipal do Rio de Janeiro da RICOS e do SESC tem o patrocínio do Andi Sul e da Unimédio Esquerda conta com o apoio da FIERA de SESC do Círculo Operário Caxerense, da Nova Umbra, da Torestal do 13º GAC, da Floricultura Trois da Ófima, Espadrias e Móveis São Pedida da Reflorença Restaurante